A CUT e outras cinco centrais sindicais, trabalhadores de diversas categorias, se reuniram hoje em São Paulo e fizeram a plenária nacional de sindicalistas em defesa da democracia, dos direitos sociais, do Estado de Direito e contra o golpe. O grande convidado foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula recebeu a solidariedade dos trabalhadores de diversas centrais, como CUT, CTB e UGT, e também de sindicatos de diferentes categorias. A plenária com o ex-presidente defendeu a democracia, o Estado de Direito e foi contra o golpe. Sindicalistas de várias centrais sindicais, de vários sindicatos, que concordam ou não concordam com as linhas de atuação do governo, mas tem total certeza que o Brasil não pode ter um golpe. O que está acontecendo no Brasil é golpe, não tem impeachment. O impeachment é quando existe motivação constitucional, como não há motivação constitucional, e até o Renan Calheiros disse isso ontem, é golpe. A intersindical aprovou em seu congresso nesse final de semana participar das atividades contra o golpe perpetrado pela direita em defesa dos trabalhadores. Nossa central atende pela ideia de pluralidade nas questões políticas e partidárias. Então nós estamos aqui defendendo a nossa opinião e a opinião de vários sindicalistas que estão aqui presentes no sentido de garantir a democracia, garantir os direitos sociais e mais do que isso, garantir com que o presidente Lula, com sua experiência, possa compor o ministério de uma maneira que possa ajudar o nosso país a fazer o diálogo nesse momento tão incrível que o nosso país está passando. Olha, a imensa maioria do movimento sindical mundial recebe essas informações do Brasil com muita indignação, porque o Lula é uma figura muito querida no movimento sindical internacional, os sindicalistas o conhecem há muito tempo, gostam do Brasil, gostam dele, gostam da CUT e não querem ver um retrocesso no Brasil. Os trabalhadores acreditam que existe uma associação entre setores da mídia, da oposição, do judiciário e do empresariado que pretende derrubar a presidenta Dilma Rousseff, mesmo sem provas. Os líderes sindicais esperam que o impedimento não aconteça, porque eles temem que um eventual novo governo seja prejudicial aos trabalhadores. Esses que querem dar o golpe são os mesmos que apoiaram o golpe de 64, a mesma elite econômica e a mesma elite que está pressionando o Congresso Nacional para votar determinados projetos que flexibilizam a legislação trabalhista. Eles querem simplesmente estraçalhar a CLT. O que a Fiesp quer com o impeachment? O que a Associação Comercial quer com o impeachment? Quer implementar uma pauta que eles só vão conseguir se tiver apoio do governo. E esse governo agora da presidenta Dilma não vai apoiar a terceirização, não vai apoiar a entrega do pré-sal. Portanto, eles precisam trocar o governo para poder implementar uma pauta de idade mínima na Previdência. E nós, do movimento sindical, temos que combater essa agenda. Acabar com o 13º salário, acabar com as férias, acabar com o fundo de garantia. Eles insistem que o custo do trabalho é muito alto no Brasil, que é uma mentira, uma falácia. Agora estão aproveitando essa oportunidade que está tendo essa crise política para apoiar a retirada da Dilma, enfraquecer o Lula, enfraquecer o Partido dos Trabalhadores, as centrais sindicais, para poder ir para dentro da Câmara dos Deputados, que acontece todo dia, com propostas, cada dia uma proposta de tirar direito. que o companheiro Lula no governo pode significar um novo período da ação coletiva do governo, rumo a retomada do desenvolvimento, retomada da economia, medidas que podem animar os trabalhadores, os empresários e encontrar o entendimento que, numa crise como essa, tão forte de característica política, é necessária uma liderança que dê coesão. Então, aqui é apoio ao presidente Lula, apoio que ele tenha um trabalho muito forte e muito aliançado conosco, a frente da Casa Civil, e continuar construindo a agenda anti-golpe. Na plenária dos sindicalistas, o ex-presidente Lula lembrou outros momentos difíceis que já enfrentou. Disse que sua intenção sempre foi ajudar o governo, não necessariamente estando dentro de algum ministério. E anunciou que ajudará a presidenta Dilma a governar, nem que seja a última coisa que faça na vida. Com a crise política e com a crise mundial não se resolvendo, e os adversários cada vez mais apertando a Dilma, ela falou, presidente, eu preciso de você e eu quero que você venha me ajudar. E eu fui lá para dizer para a Dilma, olha o que bom só, ô Dilma, eu não venho, não venho, porque se eu vier, vão dizer que eu estou vindo aqui, porque eu quero privilégio. Se você quiser me dar um cargo, isso é importante vocês saberem, eu adoraria ficar, sabe aonde? No Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico. Não é ministério, não precisa dar salário, é apenas um cargo de reunir a cada 40 dias, a cada 50 dias, eu, quando eu quiser, empresário, sindicalista para discutir o desenvolvimento desse país. Ela falou, não, eu quero que você venha para o governo. Gente, os meios de comunicação que me adoram, eu conversava com eles, eu conversava. Eu, 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 eu tratava, eu tratava, eu tratava com muito respeito, que eles não têm comigo. Esse ato de solidariedade aqui, companheiros, não deve ser para mim. Esse ato de solidariedade é o povo brasileiro que merece respeito daqueles que não querem, que a Dilma governa. Esse ato é um ato de solidariedade. Há milhões e milhões de trabalhadores que gostariam de ligar a televisão e ver os repórteres falando alguma coisa útil nesse país. Eu esperei, sabe, 94, 98, perdi 89, eu esperei pacientemente até ganhar. Eles que esperem, se preparem, apresentam um programa passando aí. Não tente dar golpe na Dilma, que nós não vamos aceitar golpe nesse país. Pode ficar certo, pode ficar certo, se tem uma coisa que eu puder fazer na vida, e for a última coisa que eu puder fazer na vida, eu vou ajudar a Dilma a governar esse país com a decência que o povo brasileiro deu para ela governar. Lula vai querer, o povo brasileiro, Lula vai querer. Lula vai querer, o povo brasileiro, Lula vai querer.